Cortei um pedaço de linha bem generoso, juntei as duas pontinhas da minha linha e passei pelo furo da agulha. De um lado vai ficar assim, ó, essa argolinha, e do outro vai ficar essas duas pontinhas, ó, do fio abertas. Cortei bem grande, ó, eu gosto de trabalhar com bastante fio. Então, aqui, ó, do lado avesso do tecido, eu vou começar dando um pequeno pontinho. E vou passar a minha agulha por dentro dessa argolinha que se formou na minha linha. Vou puxar. Agora eu vou dar mais um pequeno pontinho. E vou girar a minha linha em volta da minha agulha duas vezes. Vou puxar. Vou entrar aqui no meu tecido e dar mais um pequeno pontinho aqui à frente. Pronto, só pra firmar esse nozinho. A partir de agora, eu vou colocar uma pérola 4 milímetros, um balão 8 milímetros, um cristal 8 milímetros, um balão 8 milímetros e uma pérola 4 milímetros. Tá aqui. Vou puxar esse material aqui pra minha linha. E ficou assim, ó. Pérola 4 milímetros, balão 8, cristal 8, balão 8 e pérola 4. Então, aqui, eu vou medir mais ou menos, ó, a distância desses materiais que vai dar mais ou menos aqui. Eu já medi e dá mais ou menos 3 centímetros. Então, aqui, ó, eu venho, dou um pequeno pontinho no tecido, de baixo pra cima, puxo. Ó, vai se formar assim, uma meia argolinha. Vou pegar a minha agulha e vou passar por dentro, ó, de cima para baixo, apenas da pérola 4 milímetros. E vou puxar. Pronto, fiz aqui a primeira meia argola. A partir daqui, eu não vou colocar a pérola 4 primeiro, porque eu já tenho ela aqui. Então, eu vou começar a partir do balão 8 milímetros. Então, um balão 8 milímetros, um cristal 8 milímetros, um balão 8 milímetros, e uma pérola 4 milímetros. Eu coloco a pérola 4 por último, não coloco ela no começo. Puxo o material pra minha linha e minha segunda sequência de materiais ficou assim. Balão 8, cristal 8, balão 8 e pérola 4. Vou deixar o espaço correspondente a esses materiais, ó, bem aqui. Vou dar um ponto de baixo, de trás, ó, pra frente, que eu venho pegando os dois tecidos. Puxo. Vai ficar assim a meia argolinha. E desço com a minha agulha de cima para baixo e por dentro apenas da pérola 4. Vou puxar. Pronto, já fiz aqui minha segunda meia argola. Vou fazer mais uma. Começo a partir do balão, cristal, balão, e agora que eu coloco uma pérola 4. Vou puxar esse material pra minha linha. Vai ficar assim. Vou deixar a distância dele. E vou dar um pequeno pontinho de baixo para cima. Vou puxar. Passo a minha linha, minha agulha, de cima para baixo por dentro apenas da pérola 4. Puxo. E vou continuar repetindo esse processo. Balão, cristal, balão, e pérola 4. Deixo o espaço correspondente a esse material. E dou um pequeno pontinho de baixo pra cima. Puxo. Passo a minha agulha de cima para baixo por dentro apenas da pérola 4. E puxo. Vai ficar assim, ó. Mais uma vez. Balão, cristal, balão, pérola 4. Puxo pra minha linha. Deixo o espaço correspondente. E dou um pequeno pontinho de baixo para cima. Puxo. Passo a minha agulha de cima para baixo por dentro apenas da pérola 4. Puxo. Vai ficar assim. E eu vou repetir esse mesmo processo até o final. Repetir o processo em volta de toda a barra do vestido. O meu, ele tem uma fenda. E eu também preenchi da mesma forma. Tô chegando aqui, ó. No final da fenda, que já é a emenda de onde eu comecei. Então, aqui, os materiais que eu vou colocar na minha linha são... Um balão 8mm. O cristal 8mm. E um balão 8mm. Eu não coloco a pérola 4, porque eu vou utilizar a pérola 4 aqui do começo. Então, eu vou passar, ó. A minha agulha de baixo para cima. Na primeira pérola 4 que eu coloquei. Lá no início do babado, tá? Então, eu vou passar aqui. Com isso, eu faço a emenda do meu bico. Se torna tudo uma coisa só. Não dá para saber onde é o começo. E onde é o final. Então, aqui, como eu ainda tenho linha, eu vou continuar o processo. Não vou arrematar. Se sua linha estivesse acabando, você faria o arremate. Então, aqui, a minha linha está saindo bem em cima da pérola 4. Eu vou dar um pontinho aqui no meu tecido. E vou voltar por dentro dessa pérola novamente. E por dentro do primeiro balão. 8 milímetros aqui, ó. Do primeiro biquinho que eu fiz. E vou puxar. Vou puxando aqui com calma para juntar tudo. Pronto. Está tudo bem firme. Agora, aqui, eu vou fazer a segunda parte do meu bico. As pedrarias que eu vou precisar são... Uma pérola 4 milímetros. Um balão 6 milímetros. Um balão 8 milímetros. Um balão 6 milímetros. Agora, eu vou colocar 4 pérolas 4 milímetros. 4. Vou colocar uma gota. E vou colocar 3 pérolas 4 milímetros. Vou puxar o material para a linha, para que vocês consigam visualizar. Eu coloquei aqui na minha agulha. Uma pérola 4. Um balão 6. Um balão 8. Um balão 6. 4 pérolas 4. Uma gota. E 3 pérolas 4. Puxei todo esse material para a minha linha. Agora, eu vou esquecer, ó. Essas 3 pérolas 4. A minha gota. E 3 pérolas aqui do outro lado. Eu vou utilizar a primeira pérola 4 que eu coloquei. A que fica bem embaixo do balão. Vou passar a minha agulha por dentro da pérola 4. Do balão 6. Do balão 8. Do balão 6. E da pérola 4 lá no topo. Ó. Vou passar por dentro desse sanduíche de pedrarias de baixo para cima. Vou puxar. Com isso, eu já formei, ó. O meu biquinho. Vou passar a minha agulha por dentro do cristal. E vou repetir essa sequência de materiais. que são 1 pérola 4, 1 balão 6, 1 balão 8, 1 balão 6. Agora, 4 pérolas 4. 1, 2, 3, 4. 1 gota. E 3 pérolas 4. Vou puxar aqui para a minha linha. Meus materiais ficaram assim. 1 pérola 4, 1 balão 6, 1 balão 8, 1 balão 6. 4 pérolas 4, 1 gota e 3 pérolas 4. Esqueço essas 3 pérolas 4. Esqueço a gota e esqueço mais 3 aqui do outro lado, ó. Esqueço esse material aqui. 3 pérolas 4, a gota e 3 pérolas 4. Pego a minha agulha, passo de baixo para cima, ó. Na pérola 4 que está logo embaixo do balão. O balão 6, o balão 8, o balão 6 e a pérola 4 aqui do topo. Puxo esse material... Passo a minha agulha por dentro do balão 8 e da pérola 4 do primeiro biquinho que eu fiz. Vou puxar para firmar bem. Ó, já fiz a segunda franjinha. Agora, aqui no topo, onde a minha linha está saindo, ó, bem na pérola 4, eu vou dar um pequeno pontinho no tecido e vou voltar por dentro da pérola 4 e por dentro desse próximo balão aqui. Vou passar aqui e vou puxar com calma para a minha linha não ficar presa no paetê. Então, puxo. Pronto. Aqui, eu vou repetir os materiais. Pérola 4, balão 6, balão 8, balão 6. 4 pérolas 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E 3 pérolas 4. 1, 2, 3. Puxo esse material para a minha linha. E passo por dentro de uma pérola 4, balão 6, balão 8, pérola 4. Vou puxar. Já formei aqui um biquinho. Passo por dentro do cristal. E coloco a mesma sequência de materiais. Pérola 4, balão 6, balão 8, balão 6. 4 pérolas 4. 1, 2, 3, 4. Puxo para a minha linha. Esqueço os materiais e volto por dentro de pérola 4, balão 6, balão 8, balão 6 e pérola 4. Puxo. Vou passar por dentro do balão do primeiro biquinho e da pérola 4 para chegar no tecido. E com isso, prender a minha franja. Então, prendi aqui no tecido. Ó, tô sobrando linha aqui. A gente tem que ter cuidado. Então, vem puxando e arrumando. Pronto. Aqui em cima, eu dou um pequeno pontinho no tecido e volto por dentro da pérola 4. E do balão número 8, do babadinho seguinte. Aqui, ó. Da meia bolinha. Lá da primeira fileira que a gente fez. Puxo. Vai ficar assim, ó. E eu vou repetir o processo. Pérola 4. Balão 6. Balão 8. Balão 6. 4 pérolas 4. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3. Esqueço os materiais. Volto por dentro de pérola 4, balão 6, balão 8, balão 4, balão 6. Perdão. E pérola 4. Puxo. Passo minha agulha por dentro do cristal. E ele enganchou nesse, nessa franja. Pronto. Venha a gente. E repito os materiais. Pérola 4. Balão 6. Balão 8. Balão 6. 4 pérolas 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Puxo aqui meus materiais. Passo a minha agulha por dentro de pérola 4, balão 6, balão 8, balão 6 e pérola 4. De baixo pra cima. Passo por dentro do balão 8, da primeira fileira e da pérola 4. Vou puxar. E vou fazer um arremate aqui junto com vocês. Como aqui em cima tem bastante paetê, eu vou esconder o meu nozinho embaixo do paetê. Então aqui é bem simples, ó. Aqui embaixo do paetê eu dou um pequeno pontinho. Pra me firmar aqui meu bico. Agora eu dou um pequeno pontinho. Pego a minha linha, giro e volto da agulha de 3 a 4 vezes. Vou puxar. Pronto. Com isso eu já tenho o nozinho bem reforçado. Agora eu pego a minha agulha. Entro aqui no tecido. Jogo aqui pra frente um pouquinho pra baixo de outro paetê. Vou repetir esse mesmo processo. Dá aqui um pequeno pontinho. Pego a minha linha. Giro e volto da agulha de 3 a 4 vezes. E vou puxar. Vou deixar bem firme pra que as franjas não se soltem. Então aqui eu já fiz dois nozinhos bem reforçados. Jogo a minha agulha aqui pra baixo do paetê. Saio aqui embaixo de outro paetê, ó. E dou pequenos pontinhos. Vou dar mais um ponto simples, ó. E mais um ponto simples pra firmar a minha linha. Agora eu já posso vir e cortar o excesso. Como a gente escondeu o arremate aqui embaixo do paetê, o nosso avesso fica perfeito, ó. Sem nó. Aqui foi o acabamento em linha que eu fiz com os pontinhos que a minha máquina não costura malha. Então eu tive que dar uns pontinhos à mão. Mas olha como tá ficando lindo. Pra fazer a emenda, coloquei um pedaço de linha bem generoso. E vou aproveitar e vou fazer o arremate aqui em cima do paetê. Então vou vir embaixo do paetê, vou dar um pequeno pontinho, vou puxar. Cortei uma linha bem generosa. Vou passar a minha agulha por dentro da argolinha da linha. Puxo, vou dar um pequeno pontinho. E vou girar a minha linha em volta da agulha duas vezes. Vou puxar. E agora eu vou entrar com a minha agulha embaixo do paetê e já vou passar por dentro da pérola 4 e por dentro do próximo balão 8, aqui ó, do outro biquinho. Vou puxar. Pronto. Com isso a emenda tá feita, o avesso perfeito, fica perfeito. E eu posso voltar a colocar os materiais da minha franja. Uma pérola 4, balão 6, balão 8, balão 6. Quatro pérolas 4, uma, duas, três, quatro. Uma gota, três pérolas 4. Uma, duas, três. Puxo o material pra minha linha. Passo a minha agulha de baixo pra cima por dentro da pérola 4, balão 6, balão 8, balão 6 e pérola 4. Puxo. Passo por dentro do cristal. E repito esse mesmo processo. Eu vou continuar repetindo esse processo até o final. Tchau. E aí Legenda por Sônia Ruberti